Fala galera, aqui é o Jucupi, tudo beleza? Estamos novamente na nossa série aqui de Sky Factory 2 E vamos continuar aqui, de novo lá Estamos aqui com nossos amigos Cefs e piloto Cefs Jazz aqui, né? Acabou de morrer Peraí, vou pegar uma espadinha que eu vou pegar o mob ali Ah, olha só galera, como é que está ficando a parada aqui, olha aí Ih, temos um Enderman E tem Creepers Pois é, como que faz parada para... Vamos olhar aqui na Quest Olha aí, tanto Creeper Tá, como é que eu transformo o Clay no Clay separado aquele? É isso que a gente está vendo agora Eu peguei uma cabeça de Creeper A Oak Bear, gente, beleza, já está pronta Nossa, essa árvore é muito grande, velho Crafty and Cook a Crustable Ok, como que faz um Crustable? Vamos para cá, vamos para cá Ah, cara, a gente coloca no chão e quebra ele, mano Crustable Carne vocês estão deixando aonde? Em algum lugar aí Pronto Crustable a gente faz com porcelain e clay Porcelain e clay A gente faz com clay and bone meal Tem bone meal aí? O ministro não é aqui Então a gente não tem que cozinhar, Joke A gente tem que pegar o clay e colocar no chão e... Sim, eu fiz isso agora e vamos transformar Porcelain e clay Creeper Temos oito porcelain e clay Creeper Agora Creeper Ah, está pronto aqui, ó Eu posso fazer uma experiência? Unfired Crucible Vocês permitem que eu faça uma experiência? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ah, conseguiu você? Consegui Agora eu estou esquentando ele aqui na furnace Para ele ser um Crucible Joinha Vou fazer uma experiência Tem uma terra aí que eu posso usar? E temos o nosso Crucible Vamos agora colocar aqui Tem uma terra aí, por favor, que eu posso usar? Eu acho que não, piloto Ainda não Eu vou quebrar o chão, cuidado aqui Eu vou quebrar o chão aqui, hein Saiam de perto, senão vocês cairão Mas por que você vai quebrar o chão? Você tem que escantar o Crucible Sim, é que eu ia fazer o bagulhinho ali por baixo Para colocar o foguinho Mas pelo visto não dá Espera aí Colocar aqui a terra? Não, 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 não Senta aí Não, essa eu quero ver Não O que vocês estão fazendo aí, cara? O piloto vai plantar uma árvore em cima da árvore Ele ficou puto com as árvores Olha só o que vocês estão fazendo aí, mano O bom é que vai dropar a linha pra cacete, né? Não, relaxa Que a gente vai fazer uma Vou fazer um time-lapse aqui do bagulho Ah Ah Tenha Aê Encostou, encostou Vai rolar, vai rolar Caraca, velho Olha só o que vocês fizeram Atropelaram um monte de arma em cima das outras Ai, ai Pronto Pronto, você podia fazer outra coisa, né? Agora vai rolar aquele corte maré Então tá galera Fechamos aqui o nosso crucible Finalmente conseguimos Colocar a tochinha lá embaixo Tivemos que nos matar várias vezes Aqui caindo Pra conseguir encaixar um bloco lá embaixo Fazer os paranaueles Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte É com a nossa terra E passando aqui na Na peneira aqui na oxig Pra conseguir muitos stones E encher Essa crucible de cobblestone Aí aquele foguinho ali embaixo Vai esquentar E transformar ele em lava Aí com Um balde de lava E um balde de água A gente consegue fazer o gerador Gerador de Cobblestone Isso Beleza Daí a gente tem um paranaui Que eu achei com Com clay que dá pra fazer um balde E tal É isso aí Aí é isso que a gente vai estar fazendo agora E quando a gente tiver o baldezinho de clay Já tiver juntado as As cobblestones necessárias Pra encher Um crucible A gente volta Caraca Entra o lago Entra o lago Vamos ver como é que ficou o nosso gerador Da cabblestone Olha só rapaz Que coisa bonita O que que vocês fizeram aí O meu Mergulhou na lava Mergulhou na lava É Tá com algum item aí cara Fiz assim E morreu 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 Filho da mãe Filho da mãe Bom Olha isso aqui galera Não Vou mostrar pra vocês aqui Vamos escalar Agora é sério Agora é sério Agora é sério Vamos escalar aqui Você tá na árvore? Tô Não Ela tá pequena agora Ela tá maior Tá pequena Eles tão fazendo Eles tão fazendo Uma árvore em cima da outra Começaram a plantar Uma árvore em cima da outra Para cara Tem o caminho aqui já Ah Tem aqui o caminho Olha aí Olha só Não Mas isso aqui tava maior antes né Tava bem maior antes Daqui a pouco Eles tão chegando lá Nas nuvens Com essas árvores aqui É um bom objetivo Gostei desse seu objetivo Olha que bonita A visão aqui de cima hein Das nossas paradas Show de bola Vamos apresentar aqui O gerador Vamos Pera aí Só deixa eu Olha Olha só É muito parkour Agora eu tô Mão da minha Aqui temos a nossa piscininha Com água Infinita Né A gente conseguiu Fizemos um monte De barrel aqui Coisa E Fizemos Muitas cabostões Para conseguir construir Isso aqui Mas Tá show de bola Agora Eu só não tenho Eita Eu só não tenho Deixa eu pegar aqui A piquex Para mostrar para a galera Mas Estou funcionando aqui E agora galera A gente vai encerrar o vídeo Por aqui Mostrando para vocês Como está funfando Colocamos um hardened clay Ali atrás Para a gente não Se enganar E não dar tempo Da picareta Quebrar o bloco Lá atrás Às vezes Uma vai ali Para a lavinha Mas é normal E A gente fica por aqui Com este vídeo Finalmente Com o nosso gerador De cobblestone Pronto E no próximo vídeo A gente já vai começar A tentar evoluir Fazendo um gerador automático Eu não sei qual é o próximo passo agora Vamos ver no livrinho ali Olhar o livrinho Que o livrinho É o rei de todos Hift a critical Hift a torch Tá já fizemos Build a cobblestone generator Fizemos agora O que que tem no próximo Ah Agora a gente entrou Na idade da pedra Make a dark room 25 blocks Away from your base For spawning Pô Isso a gente já fez Make a field of grass Mas está 25 Está 25 blocos longe Ah Agora eu não sei Mas é para spawnar mobs E ganhar loot Isso a gente já está conseguindo 1, 2, 3, 4 É Mas 5 blocos 7, 8, 9 10, 11 Ah eles colocaram 25 Para a gente conseguir fazer 15, 16, 7, 18, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 Tá certo Tá certinho A gente é brasileiro Rapaz Um numerozinho é menos ali Outro aqui Tá ligado É É É por isso que a gente estava morrer Mas está funcionando Está funcionando No momento que a gente ajeitou Faço um gramado Isso Agora Ao menos 25 blocos Fora da sua base Pois é Sim Para spawnar animais Ah Então isso aqui a gente vai fazer No próximo episódio E fazer Uma segunda camada Na nossa ilha Para onde? Pera aí Build a second layer To your island Layer to your island Embaixo Embaixo Ah tá Então tem que ser embaixo Tem que ser embaixo Make obsidian With stone barrel A gente tem o início já Make tinker's construct Smeltry for processing ore É Agora já começa A coisa começa a acelerar Já Ficar mais emocionante Bom Então a gente vai fazer tudo isso No próximo episódio galera Então se vocês gostaram Deixe aquele gostei maroto Né Favoritem o vídeo aí Se inscrevam no canal Se não são inscritos ainda E aquele abração Até a próxima Falou Falou aí Até a próxima Estou indo Senhoras Beijo cupê Caraca Tudo beleza Estamos novamente aqui na nossa série De Dead Island Riptide Com os nossos amigos aí Piloto e Cepes Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer E morreu E morreu E morreu A gente já coloca sentry Na frente de uma das portas É E a gente tem sentry Tem Tem uma Vocês pegaram Protege aqui Protege aqui Protege aqui Protege aqui Ai cara Tô morrendo Tô levando dano Eu vou morrer Tô levando dano